Bom, na astrologia antiga, ariana, representada pela figura de uma caçadora, tudo que é muito fácil para alguém desse signo perder o interesse. As pessoas nascidas sobre esse signo geralmente são emotivas e chegam a cometer atos impossíveis no terreno do amor. Bom, esse é o signo mais impaciente do zodíaco, mas existem algumas atitudes que são capazes de fazer um ariano perder o controle. Bom, lentidão é o que mais irrita um ariano ao falar, ao agir, ao tomar as decisões, ao se locomover no trânsito, no trabalho, em casa. Bom, hipocrisias e injustiça em geral também podem provocar os típicos ataques de nervos no ariano. O ariano tem que se acalmar muito nesse ano. O ariano calma, tudo vai dar certo, não se preocupe. Tudo isso que está acontecendo na sua vida é coisas que vão modificar você também. Muita calma nesse momento, sabendo que a luz de Deus está trazendo muitas oportunidades novas para você, trazendo muita fé, muito amor, muita felicidade. Você que é do signo de Ares. O 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 signo de Ares. Obrigado.